Exatamente. O setor de inteligência aqui da 17ª Subdivisão Policial recebeu informações de que poderia haver algumas joias que foram roubadas no dia 28 de julho ali na cidade de Borrazópolis. Esse crime foi um crime violento, um crime praticado com arma de fogo, mediante violência, que ocorreu em julho. E foram levadas diversos objetos das vítimas. E nós começamos a receber informações de que parte dessas joias poderiam estar sendo negociadas na cidade de Arapongas. Então o setor de inteligência aqui da delegacia levantou essas informações, confirmou a veracidade dessas informações e realizou uma informação policial sendo encaminhada ao doutor Ricardo, que é o delegado de polícia de Faxinal. O doutor Ricardo prontamente, como sempre, representou pelo mandado de busca e apreensão no endereço desse investigado, no possível local onde poderia ser encontrado parte dos objetos subtraídos desse roubo na cidade de Borrazópolis. Na data de hoje, investigadores aqui da 17ª Subdivisão Policial, juntamente com investigadores de Arapongas, uma vez que os dois endereços onde nós conseguimos investigar, que indicavam que essas joias poderiam estar, elas eram de Arapongas. Então fizemos uma equipe aqui na cidade de Apucarana, juntamos com equipes de investigadores lá na cidade de Arapongas e demos cumprimento aos mandados de busca e apreensão. Durante o cumprimento das diligências, durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que foram realizados em uma loja ali no centro da cidade de Arapongas e em uma residência no bairro Jardim Hermine Maria, foi localizado na residência do investigado, joias que foram objetos desse crime de roubo ocorrido na cidade de Borrazópolis, bem como também munições e uma arma de fogo, uma espingarda. Diante dessa ocorrência, os investigadores conduziram esse indivíduo, esse investigado, até a delegacia de polícia de Arapongas, onde lá a autoridade policial, que estava de plantão, autuou esse indivíduo pela prática do crime de posse de arma de fogo, uma vez que foi apreendida munições e uma espingarda, bem como também pelo crime de receptação, uma vez que a vítima reconheceu que as joias que foram localizadas na residência desse investigado eram as mesmas joias que foram subtraídas no dia, no mês de julho, na cidade de Borrazópolis. Doutor, são joias aí que têm um valor considerável, né? Sim, tinham mais joias, foram subtraídas mais joias, mas a equipe conseguiu localizar, pelo menos até pelo lápis temporal, a gente ainda conseguiu localizar aí uma certa quantidade de joias, que de acordo com uma avaliação precoce, estão avaliadas aí em mais de 10 mil reais as joias que foram localizadas hoje. As investigações prosseguem, é óbvio, para tentar localizar os demais objetos subtraídos. Doutor, esse indivíduo que foi preso pode até contribuir com a polícia aí para tentar identificar os autores do roubo, né? Sim, agora ele está sendo autuado em flagrante pelo crime de receptação e posse de arma de fogo. O depoimento dele é muito relevante, né, para que a gente possa prosseguir com as investigações e tentar localizar todos os objetos que foram subtraídos da vítima. O depoimento dele é muito relevante, né, para que a gente possa prosseguir com as investigações.